Da Tainéres, é só sucesso! Você é minha gatinha, é tudo que eu sonhei pra mim Você é bonitinha, e eu te quero só pra mim Você é minha gatinha, é tudo que eu sonhei pra mim Você é bonitinha, e eu te quero só pra mim Vivo sonhando em seus braços De beijinhos e abraços Te encho de amor E o seu sorriso me relaxa Me beija e me abraça Eu nasci pra te amar Você é minha gatinha, é tudo que eu sonhei pra mim Você é bonitinha, e eu te quero só pra mim Você é minha gatinha, é tudo que eu sonhei pra mim Você é bonitinha, e eu te quero só pra mim Vivo sonhando em seus braços De beijinhos e abraços Te encho de amor E o seu sorriso me relaxa Me beija e me abraça Eu nasci pra te amar Você é minha gatinha, é tudo que eu sonhei pra mim Você é bonitinha, e eu te quero só pra mim Você é minha gatinha, é tudo que eu sonhei pra mim Você é bonitinha, e eu te quero só pra mim Se eu vivo, eu vivo só pra te amar Eu venho pra te dar prazer E te acariciar Se os meus beijinhos São todos só pra te molhar Eu venho pra te dar prazer Eu venho pra te dar prazer E te acariciar Se eu vivo, eu vivo só pra te amar Eu venho pra te dar prazer E te acariciar Se os meus beijinhos Se os meus beijinhos São todos só pra te molhar Eu venho pra te dar prazer E te acariciar Se os meus beijinhos Se os meus beijinhos Se os meus beijinhos São todos só pra te molhar Eu venho pra te dar prazer E te acariciar E te acariciar O grande amor da minha vida Eu não tive coragem Eu não tive coragem Para lhe falar De todo o amor que eu sinto Se falo a verdade ou se limpo Pro meu coração Eu saí decidido a te encontrar Foi então que eu avistei você passar Com um novo amor Você me viu e me ignorou Me deixando morrendo de amor Eu confesso eu chorei por você Eu chorei ao ver a mulher que eu amo Sorrindo e feliz de amor Nos braços de outra pessoa Eu chorei ao ver a mulher que eu amo Sorrindo e feliz de amor Nos braços de outra pessoa Sorrindo e feliz de amor 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 O grande amor da minha vida Eu não tive coragem Para lhe falar De todo o amor que eu sinto Se falo a verdade ou se minto pro meu coração Eu saí decidido a te encontrar Foi então que eu avistei você passar com um novo amor Você me viu e me ignorou Me deixando morrendo de amor Eu confesso, eu chorei por você Eu chorei ao ver a mulher que eu amo Sorrindo e feliz de amor Nos braços de outra pessoa Eu chorei ao ver a mulher que eu amo Sorrindo e feliz de amor Nos braços de outra pessoa Eu chorei ao ver a mulher que eu amo Sorrindo e feliz de amor Nos braços de outra pessoa Eu chorei ao ver a mulher que eu amo Sorrindo e feliz de amor Nos braços de outra pessoa Sorrindo e feliz de amor Da Tigeres É só sucesso Sorrindo e feliz de amor Sorrindo e feliz de amor Sorrindo e feliz de amor Fazer cafuné em você E fazer você me amar O seu andar é tão lindo E a minha vida E a minha vida é só pra te amar Linda, famosa e gostosa Pra sempre eu quero te amar Sorrindo e feliz de amor É só sucesso Minha menina linda Minha menina linda Você é o amor Você é o amor E o seu olhar Me conquistou Linda, famosa e gostosa É sempre e nunca vai mudar Tudo gostoso é pra sempre Quem sabe um dia irei te amar Fazer cafuné em você Fazer cafuné em você E fazer você me amar O seu andar é tão lindo E a minha vida é só pra te amar Linda, famosa e gostosa Pra sempre eu quero te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar O amor apareceu pra mim Logo eu que pensava Que não me apaixonava Ela é uma linda mulher Todo dia ela passa Em frente a minha casa Ela passa em frente ao meu portão Deslumbrando sua beleza Ela é um avião Ela é uma linda menina Dona do meu coração E por ela eu derramo Lágrimas de paixão Ela é uma linda menina Dona do meu coração E por ela eu derramo Lágrimas de paixão E ela passa calada E ela passa calada Eu fico sem jeito De me declarar Ela é a mulher mais bonita E o que eu mais quero É podê-la amar Ela é a mulher mais bonita E o que eu mais quero É podê-la amar Ela é uma linda mulher Todo dia ela passa Em frente a minha casa Ela passa em frente ao meu portão Deslumbrando sua beleza Ela é um avião Ela é uma linda menina Dona do meu coração E por ela eu derramo Lágrimas de paixão Ela é uma linda menina Dona do meu coração E por ela eu derramo Lágrimas de paixão E ela passa calada Eu fico sem jeito De me declarar Ela é a mulher mais bonita E o que eu mais quero É podê-la amar E ela passa calada Eu fico sem jeito De me declarar Ela é a mulher mais bonita E o que eu mais quero É podê-la amar E a mulher mais bonita E a mulher mais bonita E a mulher mais bonita As vezes eu fico pensando Por que vivo triste assim É porque a mulher que eu amo Eu sei que não liga pra mim Por onde andar agora Aquela que me faz sonhar Não sei se ela anda com outro Só sei que eu a quero encontrar Se ela soubesse o que sinto Se ela soubesse o que sinto Corria pra mim encontrar Mas nunca eu tive a coragem De um dia poder lhe falar Só ela vai me trazer o amor Só ela vai me fazer feliz Ela é tudo o que eu sempre sonhei Ela é a mulher que eu mais quis Só ela vai me trazer o amor Só ela vai me fazer feliz Ela é tudo o que eu sempre sonhei Ela é a mulher que eu mais quis Por onde andar agora Aquela que me faz sonhar Não sei se ela anda com outro Só sei que eu a quero encontrar Se ela soubesse o que sinto Corria pra mim encontrar Mas nunca eu tive a coragem De um dia poder lhe falar Só ela vai me trazer o amor Só ela vai me fazer feliz Ela é tudo o que eu sempre sonhei Ela é a mulher que eu mais quis Só ela vai me trazer o amor Só ela vai me fazer feliz Ela é tudo o que eu sempre sonhei Ela é a mulher que eu mais quis Da Tainéries É só sucesso Dá, 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 dá o seu amor pra mim Dá, 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 dá o seu amor pra mim Dá, 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 dá o seu amor pra mim Dá, 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 dá o seu amor pra mim Menina bonitinha e cheia de paixão Eu quero seu amor Também seu coração Pra gente namorar Pra gente xodosar Eu quero, quero, quero Para sempre te amar Menina bonitinha e cheia de paixão Eu quero seu amor Eu quero seu amor Também seu coração Pra gente namorar Pra gente xodosar Eu quero, quero, quero Para sempre te amar Dá, 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 dá o seu amor pra mim Dá, 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 dá o seu amor pra mim Dá, 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 dá o seu amor pra mim Dá, 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 dá o seu amor pra mim Agora eu tô feliz Agora eu tô doidão Tô rico de amor E cheio de paixão Você é minha vida Tremendo avião Já és minha mulher E a dona do meu coração Agora eu tô feliz Agora eu tô doidão Tô rico de amor E cheio de paixão Você é minha vida Tremendo avião Já és minha mulher E a dona do meu coração Dá, dá, dá Dá o seu amor pra mim Dá, dá, dá Dá o seu amor pra mim Dá, 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 dá o seu amor pra mim Dá, 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 dá o seu amor pra mim A mulher da minha vida, dona do meu coração Quando estou distante dela, quase morro de paixão A saudade é tamanha, já não dá mais pra aguentar Mas quando eu encontrar ela, muito amor eu vou te dar Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor No dia do meu regresso, ela me espera no portão Com os seus olhos brilhando e com muita emoção Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor A mulher da minha vida, dona do meu coração Quando estou distante dela, quase morro de paixão A saudade é tamanha, já não dá mais pra aguentar Mas quando eu encontrar ela, muito amor eu vou te dar Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor No dia do meu regresso, ela me espera no portão Com os seus olhos brilhando e com muita emoção Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor Alô, paixão, alô, paixão Meu coração está morrendo de amor Da Tainéres, é só sucesso! Estou sozinho esperando por você Sou um homem apaixonado, vivo sempre a chorar Esperando ser mulher que não vem pra me amar Os dias vão se passando e você que nunca vem Estou ficando louco na solidão e sem ninguém Estou sozinho esperando por você 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 Sou um homem apaixonado, vivo sempre a chorar Esperando ser mulher que não vem pra me amar Os dias vão se passando e você que nunca vem Estou ficando louco na solidão e sem ninguém Estou sozinho esperando por você Estou sozinho esperando por você Estou sozinho esperando por você Da Tainéres, é só sucesso! O bebê está engatinhando Quase andando e já quer falar O papai está lhe ensinando O bebê vai aprender a cantar O bebê está engatinhando Quase andando e já quer falar O bebê está engatinhando O bebê está engatinhando O bebê está engatinhando O bebê vai aprender a cantar Dá, dá, dá Dá, dá Pá, pá, pá Mã, mã, mã Quero mamar Dá, dá, dá Pá, pá, pá Mã, mã, mã Quero mamar O bebê está engatinhando Quase andando e já quer falar O papai está lhe ensinando O bebê vai aprender a cantar O bebê está engatinhando O bebê está engatinhando Quase andando e já quer falar O papai está lhe ensinando O bebê vai aprender a cantar Dá, dá, dá Pá, pá, pá Mã, mã, mã Quero mamar Dá, dá, dá Pá, pá, pá Mã, mã, mã Quero mamar Dá, dá, dá Pá, pá, pá Mã, mã, mã Quero mamar Dá, dá, dá Pá, pá, pá Mã, mã, mã Quero mamar Há, pá, pá Mã, mã, mã Pá, pá Pá, pá, pá Eu queria saber se você me quer Mas não vai esquecer tudo que eu lhe disser Você é o amor, é a minha paixão Você é a garota do meu coração Você é o amor, é a doce ilusão É a coisa mais linda do meu coração Você é o amor, é a doce ilusão É a coisa mais linda do meu coração Eu queria saber se você me quer Mas não vai esquecer tudo que eu lhe disser Você é o amor, é a minha paixão Você é a garota do meu coração Você é o amor, é a doce ilusão É a coisa mais linda do meu coração Você é o amor, é a doce ilusão É a coisa mais linda do meu coração É a coisa mais linda do meu coração